Após o deslizamento que atingiu parte de uma escola de Jaraguá do Sul, os pais dos estudantes pedem a construção de um novo prédio. Eles estão assustados com a possibilidade de outros incidentes. Veja aí. Já pensou você estar estudando quando de repente começa a ouvir barulhos de algo caindo no teto da sala de aula? Isso aconteceu na Escola Municipal de Educação Básica Guilherme Hanneman. Essas fotos foram feitas logo após o deslizamento de terra que derrubou algumas bananeiras no teto do colégio. No momento do deslizamento tinha cerca de 30 alunos nessa sala e outros 30 na que fica ao lado. Aqui dessa janela dá para ver as bananeiras que caíram com o deslizamento, inclusive parte da tela de proteção que foi arrancada e algumas folhas caíram em cima do telhado. Os alunos que estavam aqui na sala, especialmente nesse local, entraram em pânico. A gente viu daí as bananeiras caindo no telhado. Aí a gente se assustou, né, porque a gente pensou que de repente o telhado ia cair, alguma coisa do tipo. Eu me assustei mais e já levantei e já pedi para a professora se eu podia sair da sala. A professora estava tentando me acalmar, aí logo chegou a diretora pedindo para os alunos se retirarem. Com a turma do outro lado gritando, aí vieram na nossa sala falar para a gente sair. A gente teve que ir no AT ou na biblioteca para continuar as aulas. Após o ocorrido, os estudantes foram retirados imediatamente do local. Duas salas foram interditadas e os alunos do oitavo e nono ano ficaram dois dias sem aulas. O barulho foi intenso, foi muito grande, né. E todos os alunos que estavam na hora na sala de aula se abraçaram junto, não sabiam o que fazer, para onde correr, né. Então o desespero foi muito grande. Bastante em pânico, mas com orações até agora sim, segurou bastante. A escola tem mais de 580 alunos de 5 a 15 anos e que estudam no período da manhã e da tarde. A Associação de Pais e Professores cobra uma posição da Prefeitura e uma das opções que ela sugere é de construir uma nova sede para a escola. A nossa preocupação é a segurança dos nossos filhos e dos funcionários que trabalham aqui na escola. Teria muitas coisas para mencionar nesse momento. Mas nós temos um terreno que foi adquirido praticamente há cinco anos aqui. Para esse objetivo, um terreno de 5.036 metros quadrados. De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil esteve no local e foi constatado que não tem risco de acontecer novos deslizamentos. Nós, como pais, a gente tem uma visão até, digamos, superprotetora. Então a gente é comum nos preocuparmos, né. Mas nós, como administração, nós temos que seguir as orientações de um setor que é próprio para isso, que seria a Defesa Civil, né. Eles nos orientam a o que fazer ou deixar de fazer, ou seja, eles constataram que não temos perigo lá. Então nós não temos o porquê suspender as aulas. Alguns pais estão com medo de mandar os filhos para as aulas. O seu Vilmar chega a ficar emocionado ao lembrar do risco que o filho correu. Depois que acontece uma tragédia, daí se derrubam a parede ali de sala e as crianças ali dentro. Eu tenho um filho único. A gente fica emocionado. Porque, assim, pensa, a gente está no trabalho, de repente avisa, caiu o barranco ali.